O rap como a baby no chão A procura simplesmente de uma só inspiração Canção, tu não há mais rap não Emocionado é que tu és Quando tentar se meter com a minha ex Agora estás aqui, remplou o rap feito um bobino Com cara de um suíno que não entoa